Você não quer estudar, não tem tempo pra isso, tem filho, tem um montão de gente te apanhando. Não quer dizer que você seja mal sucedido, nem que vá ser mal sucedido. Você pode montar um negócio, sei lá, um carrinho de pipoca. Não me engano se precisando não, tá gente? Pode montar uma padaria, esse dinheiro que às vezes você conseguiu juntar a vida toda. Monta o negócio, mete a cara. Bom, só vou te dar uma dica que talvez você entenda melhor do que eu. Você aprende de duas maneiras, uma com a experiência própria e outra com a experiência dos outros. Pra ter grandes sacadas, basta você estar exposto àquilo diariamente. Bom, vamos supor que eu vou trabalhar com padaria. Montei lá na padaria, não tenho tempo pra estudar, tem filho, vai perreando, consegui juntar o dinheiro. Aprenda as coisas na torna mesmo, da minha própria experiência. Tá, eu vou facilitar a tua vida. O que você vai fazer? Bom, você vai procurar saber o que os seus concorrentes estão fazendo. Você vai falar, ah, sério, pô, vai lá na padaria do concorrente, aquela padaria que vive lotadona. Tenta descobrir porque tem tanto fluxo de clientes na padaria. Sei lá, é uma promoção de pão? Será que é a localização que a padaria se encontra, que é perto de uma universidade? Bom, você aprendendo a fazer essas perguntas, é bem capaz de ser bem sucedido. Tem milhões de empreendedores aí no Brasil que se deram bem justamente por conta disso. Analisar a concorrente, descobrir o problema delas, fazer o que elas não fazem, tentar solucionar o problema de alguns clientes. Então, minha dica é, fique esperto, só precisa ter as grandes sacadas, as grandes perguntas, ser um cientista, fazer as perguntas certas e descobrir. Minha dica, como sempre, é, fique esperto se perguntar o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu, você, a gente, seja um cientista. Fiquemos um pouco esperto. Muito obrigado. Obrigado.